Momento Saúde Vamos ver agora como está a vacinação contra a Covid-19 pelo país? Olha, segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 294 milhões, 764 mil doses. As doses aplicadas ultrapassam aí 236 milhões, 734 mil. 146 milhões, 320 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única é de 90 milhões, 414 mil. Já a terceira dose foi aplicada em mais de 857 mil pessoas.